E de Jovem Pan, Jornal da Manhã. Sete horas treze minutos. Repita. Sete e treze. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze três nove quatro dois dois mil. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda, ou no serviço domiciliar Cooper dois um três nove vinte e dois trinta e T-Line Jeep, São José dos Campos, rua Carlos Maria Auríquio duzentos e trinta e cinco Royal Park. Olá, bom dia pra você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, cinco de novembro de dois mil e vinte. Hoje é dia da ciência e cultura, dia do cinema brasileiro, dia nacional do designer. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, dezesseis graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. Jornal da Manhã. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, sofreu um ataque hack na terça-feira, enquanto aconteciam as sessões de julgamento dos colegiados das seis turmas. A presidência do tribunal já acionou a Polícia Federal. A Secretaria de Tecnologia da Informação e também Comunicação está trabalhando na recuperação dos sistemas dos serviços oferecidos pela Corte. Por precaução, os prazos processuais seguem suspensos até a próxima segunda-feira. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Eleições americanas, Estados Unidos ainda não sabem quem será seu presidente. Comitê de Bacias Hidrográficas promove a oficina online sobre verão e covid-dezenove amanhã. Dinamarca vai abater milhões de visões após encontrar mutação da covid-dezenove nesses animais. Secretaria de Estado da Habitação entrega sessenta e seis casas em Santa Branca. Lobo Guará é resgatado em quintal de casa em Jacareí. Mais de três mil novas empresas foram abertas na RM Vale entre janeiro e outubro deste ano. Ministro Edson Fachin nega a Lula pedido para suspender a ação. São Paulo vence mas diz adeus a Copa Sul-Americana. Flamengo avança na Copa do Brasil. Santos e Corinthians são eliminados. E agora as manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia no nosso encontro de hoje eu vou falar que a despeito da lei não haverá voto impresso em papel no próximo dia 15. Estou contando isso porque ontem um hacker ou mais de um entrou no superior tribunal de justiça que teve tudo cancelado por causa disso. Vou falar um pouco da eleição americana e falar da justiça brasileira que só agora está com um assaltante de 1999 e ele ainda está no Supremo pedindo para ficar em liberdade já que ficou em liberdade quase 20 anos depois do assalto. E vou falar também sobre os autos e a sentença daquele rumoroso caso de Santa Catarina da Mariana Ferrer. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos disponível para Android também iPhone ou ainda em Aldivir pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos. Sete horas dezesseis minutos. Repita. Sete dezesseis. Os estados de Nevada e Georgia podem definir as eleições nos Estados Unidos nesta quinta-feira. Faltam os resultados de cinco estados mas esses dois devem ser o suficiente para definir quem vai comandar a Casa Branca pelos próximos quatro anos. Se vencer em Nevada o candidato democrata Joe Biden terá votos suficientes no colégio eleitoral para ser eleito presidente de número quarenta e seis dos Estados Unidos. Para o republicano Donald Trump o caminho é mais difícil. É necessário vencer na Geórgia, na Carolina do Norte, na Pensilvânia e virar o resultado em Nevada. O democrata lidera a corrida com duzentos e sessenta e quatro votos no colégio eleitoral. Para vencer é preciso chegar a duzentos e setenta. O atual presidente tem duzentos e quatorze e deve garantir mais três votos no Alasca. Trump lidera por vinte e nove pontos percentuais no Estado. Mas o pequeno número de delegados não deve fazer diferença no resultado da eleição. É o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, concedeu um discurso otimista na tarde de ontem no qual disse ter confiança de que será eleito. Em seu discurso ele buscou se contrapor ao presidente Donald Trump, que declarou sua vitória antes da apuração dos resultados. Mas o que me chamou atenção aqui hoje foi a manchete aqui do Jornal do Manhã, viu, Giovanna? Parabéns, hein? Eleições americanas e Estados Unidos ainda não sabem quem será o seu presidente. Se fosse no Brasil, com certeza já saberíamos, né? Final do voto eletrônico, na urna eletrônica. Então, com certeza, né, Lóia? Você que é da área de informática, manja muito de informática. Se isso estivesse lá, logicamente, já saberiam quem seria, quem era o presidente dos Estados Unidos. Tudo leva a crer que o Joe Biden, a minha opinião, tá? É, é, possa vencer essa eleição. Vamos ver o que vai acontecer, né? Até porque os estados de Nevada e também da Georgia podem definir as eleições dos Estados Unidos nesta quinta-feira. Faltam os resultados de cinco estados, mas esses dois devem ser o suficiente para definir quem vai comandar a Casa Branca pelos próximos quatro anos, Lóia. O problema é aquela judicialização que já está acontecendo. O Skansen, por exemplo, o pessoal do Trump já entrou com uma ação na justiça e pediu a recontagem dos votos. Então, pelo jeito, esse negócio vai longe. É, o Trump, inclusive, falou em parar toda a contagem, né? E aí, assim, houve confusão ontem, teve protesto. Invasão de algumas áreas. Negócio está feio nos Estados Unidos, né? Exato. Mas se há margem para isso, que existe essa possibilidade de fraude ou coisa parecida, ou erro de contagem, tem que ser refeita mesmo, ponto, né? Agora... Principalmente com um resultado tão apertado, né? A diferença é de 49,7 para 50,5. É uma diferença muito pequena, né? Agora, por que os Estados Unidos não adotam a... Urna eletrônica. Urna eletrônica. É, até agora os Estados Unidos não adotaram a urna eletrônica, eu acho que tem medo, né? Mas o curioso é que eles usam os Correios, né? É, também, né? Você vota pelo Correio, né? Contraditório. Quer dizer... E vota antes, bem antes, né? É, e existe um ponto... Não é obrigatório, né? Exatamente. Existe um ponto que é importante a gente colocar, é, no caso das urnas eletrônicas, existem várias suspeitas, enfim, sempre a gente vê surgindo, principalmente nos grupos de WhatsApp, né? Dos amigos, aquelas, aqueles vídeos, etc e tal. Vale ressaltar que as urnas eletrônicas, elas não estão ligadas à internet. Então, pra que haja um processo de adulteração de uma urna eletrônica, a primeiro, o primeiro passo é, o hacker tem que ter acesso físico ao equipamento, elas não estão conectadas. Então, isso já dificulta muito qualquer tipo de alteração. Além disso, tem as auditorias que são sempre feitas. É lógico, eu acredito que as coisas deveriam ser tornadas públicas, né? Essas auditorias deveriam ser divulgadas de uma forma mais consistente, eu acho que isso... Mais democrática, né? É, acho que nesse ponto, realmente, a justiça eleitoral peca um pouco. Agora, o fato de as urnas não estarem conectadas à internet, quer dizer, o hacker tem que ter um acesso físico a essa urna, não inviabiliza totalmente, mas dificulta muito. Agora, o mais interessante de tudo isso, que eu tô analisando também, é o seguinte, né? Mostra que pode ser voto eletrônico, voto pelo correio, mas quem decide é o povo. Sim. Então, tá ligado o alerta, tá? Não, porque vai ser o presidente que vai vencer. Não é bem assim não, gente. Quem define é o povo. O voto é do povo. Se vai bem o governo, o povo deixa. Se vai mal, tchau. Um abraço, pega a mala e vai embora. Essa é a grande realidade. E por falar em confusão, tem confusão na via Dutra, né? Vamos lá. Tem. Vamos detalhar. As estradas. É isso aí. Estradas. Clemente, é como você falou, no sentido do Rio de Janeiro, a gente teve um acidente agora há pouco. Eu passei por ali também. Na rodovia presidente Dutra, né? Isso, exatamente. O acidente. Já tem o caminhão guincho ali pra reiterar o caminhão do local. É. O caminhão, acho que acabou entrando na traseira de outro veículo, porque a frente do caminhão tá bem danificada. Totalmente destruída, né? Não sabemos, Ivan, nem sei se houve ferido ou não. Não temos informação ainda, né? Porque a polícia está no local, então dificulta a informação. A gente não conseguiu, inclusive, acesso no início da edição aqui do Jornal da Manhã, certamente porque eles estão lá cuidando disso. É. O acidente aconteceu ali na altura da passarela da Johnson, né? Isso, ali próximo do Jardim das Indústrias. Dali pra trás a coisa tá complicada. Você que vai sair de Jacareí agora, que tem o hábito de vir pela rodovia presidente Dutra, evite nesse momento, porque a situação tá difícil, o tráfego tá começando lento ali no cento e cinquenta e seis, na pista expressa, né? No sentido do Rio de Janeiro, e vai, como a gente falou, até ali na altura da da passarela da Johnson, no sentido do Rio de Janeiro. Passou isso? Aí beleza, aí tá tranquilo, é, o trânsito tá intenso, mas o motorista não tem pontos de lentidão no restante da Dutra, nesse nosso trecho aqui de São José, de Jacareí, nos dois sentidos, tanto no sentido do Rio de Janeiro, quanto no sentido São Paulo. Agora, falando do sentido São Paulo, aí já tem lentidão em Guarulhos, todos os dias por ali a situação fica complicada, trânsito lento na altura de Guarulhos, na pista expressa, no sentido São Paulo, né? Só pra reforçar, vai do duzentos e oito até o duzentos e dez, um pouco mais à frente, aí na pista marginal, do duzentos e dezenove até o duzentos e vinte e também do duzentos e vinte e dois até o duzentos e vinte e quatro, todos os pontos aí, por causa do excesso de veículos nesse momento. A rodovia Ailton Sena também já tem lentidão ali na região de Guarulhos, tá começando a lentidão no vinte e dois, vai até o quilômetro dezoito no sentido capital, também por conta do excesso de veículos. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté, Obatuba, trânsito fluindo bem, tem tempo nublado, tem alguns trechos com neblina, aí o motorista tem que tomar cuidado com essa questão da visibilidade, essa situação acontece também na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, trânsito bom, tempo nublado, pontos com neblina, alguns trechos na Floriano com pistas molhadas, e aí o motorista tem que redobrar a tensão. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, com tempo nublado, tanto no trecho de Planalto, como no trecho de Serra, e tem par e siga na Serra, por conta das obras de duplicação. Sete horas vinte e três minutos? Repita. Sete vinte e três. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois um três nove vinte e dois trinta, T-Line Jeep, São José dos Campos, rua Carlos Maria Auríquio duzentos e trinta e cinco, Royal Park e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze três nove quatro dois dois mil. Sete horas vinte e sete minutos. Repita. Sete vinte e sete. Estilo Movelaria apresenta. Especial Design e Arquitetura. Um oferecimento de Estilo Movelaria, Porto Belo Shop e STR ar-condicionado. Muito bem, hoje aqui entrevistada daqui no especial Design e Arquitetura sobre tendências, dicas, novidades do mercado. E a arquiteta Natasha Pereira, da Porto Belo Shop. Natasha, bom dia, seja bem-vinda, Jornal do Manhã. Vamos falar sobre pisos e revestimentos a isso, né? Que a coisa complica, tem a hora aí, opiniões, é a hora de acabamento, vai ficar bonito, fica feio. A mulher quer uma cor, o marido quer outra? É, mas prevalece, né? Fazer o quê, né? A gente não gostaria que fosse assim, né? Mas é, né? A última palavra é sempre nossa, homens. Tá bom, meu avô, você tem noção. Fala com a Natasha resolve isso. Bom dia. Bom dia, gente, é isso mesmo. Marido e mulher é engraçado, né? Mas não é tão difícil assim, não, pra fazer as combinações. É só contratar um profissional que vai resolver o problema de todo mundo. Você trabalha na Porto Belo, é isso, né? Lá na Porto Belo Shop. Não, eu sou arquiteta, designer de interiores e eu tenho uma parceria com a Porto Belo, Shopping São José. Cadê o Marcelo, hein? Ele falou que viria aqui hoje e não veio, né? Pois é, Marcelo. Cadê você? Cadê você? Cadê você, Marcelo? Dê essa visita aqui pra gente aqui, né? Isso. Mas assim, a gente sempre leva os clientes lá e ajuda a escolher os revestimentos, as combinações, né? O que vai combinar com o quê? Porque quando a pessoa chega, ela começa a olhar, tem muita variedade de revestimentos e a pessoa vai falar, nossa, mas isso combina com isso, né? Pra não ficar um carnaval. Então a gente sempre direciona e o importante também é fazer o projeto antes, né? Pra poder fazer a combinação com móveis, com pedra, com iluminação. Não é só pegar e colocar o revestimento lá simplesmente e depois olhar e falar, nossa, não gostei do resultado. Porque é um custo, né? Um pouco elevado, se for ver no montante total da obra, pra depois ficar quebrando. A parte é mais cara, né? A fase de acabamento em si, geralmente, é uma fase bem elevada, assim. Então eu sempre gosto de fazer o projeto antes, dentro do budget do cliente e depois fazer uma planilha orçamentária, sabe? Pra pessoa se programar, se preparar, pra fazer cada coisa na sua etapa, na fase, pra não depois perder tempo ou começar uma coisa e não conseguir terminar e virar aquele elefante branco. Como é que fica o Natal? Chega lá, o arquiteto, arquiteta, debruça lá no computador lá e vai fazer o projeto bonitinho, quebra-cabeça, 10 horas, 15 horas, chega o cliente e diz, é, não gostei. Então a gente já... Isso acontece, né? Claro. Acontece. Mas hoje as pessoas prestam mais... Se procura o arquiteto porque é a coisa que vale a opinião do arquiteto também, né? É, exatamente. É assim, um cliente que chega até um arquiteto já é um pouco direcionado e a gente tem um questionário briefing que a gente manda pro cliente antes de começar o projeto. Então lá vão ter várias referências de cores, de modelos, de tons, se a pessoa gosta ou não gosta. E descritivo, o que a pessoa quer, o que a pessoa não quer. Então é uma coisa muito direcionada. Na hora de montar o projeto, você pega aquele briefing e já vai mais direcionado. Então a gente tem sido bastante assertivo no resultado dos projetos com poucas modificações. Pra quem não sabe o que é briefing, né? Que é o trabalho, a ideia do cliente, né? Vai colocar no papel tudo, anotar pra ver onde por onde começar, né? É, uma junção de ideias, né? O que a pessoa quer e aí ele vai descrever, vai fazer um xizinho. É super prático, assim, o que ele quer, o que ele não quer. A gente coloca algumas referências, então já dá pra saber o gosto, as cores que a pessoa gosta. Giovana? Queria falar um pouquinho, assim, como escolher um revestimento, por exemplo, né? O que a gente deve levar em consideração? Resistência, limpeza, manutenção, né? Porque tem revestimento, tem piso, enfim, que é mais difícil. Capacidade antiderrapante, porque depende. Ah, eu vou colocar dentro de casa, eu vou colocar no quintal. O que a gente deve considerar quando vai escolher um revestimento, por exemplo? É, importante essa pergunta. Tem que considerar qual é o local que vai ser instalado e sempre verificar se o revestimento é adequado pra aquele local. Se preocupar também hoje, não sei se vocês sabem, o número de acidentes domésticos são enormes, que não é muito divulgado, mas assim, a gente tem que ter essa preocupação e colocar em locais adequados. Então, lógico, você não vai colocar um porcelanato polido, né, que é aquele liso, num banheiro que vai escorregar. Então, você tem que ter essa preocupação de primeiro ver qual é o local que você vai colocar e qual é o porcelanato adequado pra aquele local. Já que você falou em porcelanato, a gente sabe que tem um monte de variedades de porcelanato, tem retificado, tem sem retificar. Aí tem porcelanato que você olha, tá escrito lá na caixa porcelanato, mas depois você instala. Aí o pedreiro, o engenheiro olha e fala, olha, mas isso aqui não é bem um porcelanato. Caramba, mas tá escrito na caixa. E a variedade é muito grande, né? Tem. Como é que você pode escolher isso, né? É, primeiro assim, pra você saber se é porcelanato ou não, você olha atrás, a base, ela tem que ser... A parte de trás do piso. Ela tem que ser branca, ela não pode ser aquela base cerâmica, sabe? Aquela tipo mais marronzinha, mais avermelhada. É, aquilo ali... Se for avermelhada, não é porcelanato. Chama o Procon. É, é. E aí, você tem que olhar isso atrás, né? Você tem que olhar se é retificado ou bold. O que que é retificado? É lisinho, então quando você junta as emendas, você enxerga ali... É aquele que o rejunte fica bem fininho. Bem fininho. Ele fica quase encostado um no outro. Um a dois milímetros, depende do fabricante. O bold é aquele que você vai enxergar aquele rejunte largão. Ele é mais arredondado no canto. No cantinho arredondado. Certo. Se precisar de um selador de piso, chama ele lá, viu? É, tá sabendo de tudo. Eu tô cheio de dúvidas. Você tá em obra, eu acho que é isso. Ele tá em obra. Eu tô aproveitando. É o nosso mestre de obras aqui na rádio. Tá, tá sabendo tudo. Agora, deve ser, não deve ser muito fácil também compreender. Aqui fica melhor um porcelanato, esse piso laminado, lá pro quintal que fica, pro banheiro, acabou de falar se é muito liso, se não é muito liso. Daí vem aquelas pastilhas também, pra deixar coisa bonita. É. É legal assim, fazer as combinações. Então, por exemplo, não dá pra você pegar um banheiro e colocar todo de pastilha, né? Que é a parte decorativa que a gente chama. Então, a gente sempre faz assim, pega uma parede, pega um detalhe e faz o decorativo. E o restante, você coloca um porcelanato liso, pode até ser marmorizado e tal, mas, sabe, pra não ficar aquele carnaval. Às vezes, tá usando bastante hoje também, piso e parede, todo, o mesmo piso. Só que daí, se você for fazer isso, você já não pode usar tanto no detalhe, porque senão vai ficar muito carregado, né? E área externa é área externa. Então, tem que escolher um porcelanato, é, não precisa ser aquele muito antiderrapante, aquele negócio que também, se a pessoa correr, vai cair, vai machucar, mas tem que ser uma coisa específica pra área externa. Eles têm, assim, o mesmo tipo de porcelanato, polido, que é o brilhante, acetinado, que é o fosco e a área externa. Então, o mesmo tipo pra três usos diferentes. Entendi, além do porcelanato, qual a outra ideia que você possa aplicar no... Ah, é, você falou do laminado, né? Exatamente. O laminado é mais utilizado pra quarto, tem gente que gosta de colocar na casa inteira. O que eu sempre peço pros meus clientes avaliarem é, assim, durabilidade e o quanto tempo, assim, tem gente que gosta de reformar muito rápido, tem gente que gosta, não, é pra sempre, eu vou ficar com isso, né, até eu mudar dessa casa. Então, é isso que eu coloco pra pessoa avaliar. O porcelanato em si dura muito mais do que um laminado, apesar dos vinílicos hoje estarem em alta e tal, mas é totalmente diferente a instalação, né? E tem a ver mesmo essa coisa, questão, por exemplo, da casa, quem tem laminado de madeira, a casa é mais quente do que tem, quem tem um piso ou não? Interfere mesmo na questão da temperatura dentro da casa? Assim, hoje em dia eles estão fazendo uns laminados amadeirados, uns porcelanatos amadeirados, que eles são, eles já trazem um pouquinho de aconchego, né? Depende muito da composição que você vai colocar no ambiente, mas realmente o piso, o porcelanato é um pouco mais frio que laminado. Mas assim, a gente hoje tem tapete, tem outras coisas que substituem isso, entendeu? De ficar a sensação, você pode trocar um laminado por um porcelanato que emite madeira, que a sensação do aconchego vai ser a mesma, mas a temperatura muda um pouquinho sim. Acho que não é o caso do Brasil, né? Mas já vi, eu ligo uma coisa no sentido de piso já com resistência pra aquecer o ambiente, né? Ó, não é a coisa do Brasil, depende aonde. Eu fiz um apartamento recentemente, né? De alto padrão em Moji, e lá é bem frio pra quem conhece. Isso, e a gente fez o piso todo aquecido nos quartos. Já existe aqui no Brasil? Já existe essa tecnologia toda aquecida. E funciona bem? Muito bem, funciona. Você pode ligar na automação, né? Eu vi que vocês falaram de automação essa semana. Sim, sim. Então, tranquilo, assim, já existe. E como é que é? Mas o piso tem uma resistência por baixo? É um piso especial ou é feito um... Não, não, é feito todo um trabalho por baixo. Na base? Na base. O piso é o mesmo piso, é um porcelanato. É uma resistência, né? É o mesmo. É uma resistência. É tipo uma resistência, você faz toda uma estrutura por baixo, como se fosse um piso elevado, entendeu? E aí depois acenta o piso. Acenta o piso por cima, isso. Interessante. Na hora de comprar o piso, Natasha, é legal levar a arquiteta junto ou não? E como comprar isso? A gente sabe que hoje tem várias empresas que comercializam isso e são empresas multiprodutos e, de repente, existem empresas que só lidam com aquele tipo de produto. Como é que você avalia na hora do... A pessoa está construindo e formando, comprar o piso? Tá. Então, como eu disse antes, assim, o ideal, tá, é contratar o arquiteto antes para fazer o projeto, para você chegar no local mais focado. Se a pessoa não teve como fazer isso, enfim, né, o... Geralmente essas lojas, shop, que são lojas boutiques, eles têm os profissionais lá que já são treinados, qualificados para poder auxiliar o cliente nessa hora. Até a home center, hoje em dia, também tem alguns arquitetos que se disponibilizam e ficam lá para auxiliar o cliente. Então, você sempre vai ter uma ajudinha, só que, assim, ele vai pensar naquele ambiente, ele não vai pensar no contexto. Então, por isso, a figura do arquiteto é importante para o contexto geral e não só para aquele ambiente que você está comprando aquele determinado piso. É importante também calcular a margem de perda e, no caso, de uma manutenção futura, né? Porque, por exemplo, você compra uma quantidade de piso. Acontece algum problema, você vai lá, é outro lote, de repente, pode ter uma diferença, tem isso também. É, e as pessoas não sabem, não é só lote, assim, de tonalidade, tem o calibre. Então, eles trabalham com calibre, que é tipo como se fosse a espessura da peça, vem um pouquinho mais fina, um pouquinho mais grossa. É, a gente sempre calcula, assim, geralmente, quando vai instalar reto, 10% a mais do piso. Quando vai instalar amarrado, que é aquele, parece taco antigamente, é 15%. Agora, se for uma paginação especial, hoje está usando aquela escama de peixe, que é o chevron, sabe? Tipo na diagonal, é um pouco a mais. O que eu costumo dizer, assim, sempre vá pelo tipo de instalação que você vai fazer e, quando for grandes formatos, que são aquelas peças maiores, calcula por peça. Porque, se for por metro quadrado, falta. Porque, às vezes, a peça é muito grande e, por conta do recorte, vai faltar uma peça, às vezes, e aí, você vai ter que fazer esse complemento, às vezes, não vai achar da mesma tonalidade, do mesmo calibre. Enfim, se você colocar pertinho um do outro, vai dar diferença, né? Natasha, fechar com você aqui, o custo de acabamento numa obra representa qual o valor no montante final? Você tem esse número aproximado, claro? A gente calcula acabamento em si, assim, eu até fiz essas contas esses dias para um cliente de revestimento, tal, dá uns 15%, assim, do montante total da obra, é. Sim, então, uma obra de aproximadamente 100 mil reais, vai gastar 15 mil com acabamento. Seria isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Se for numa média... Depende da vontade do... É, porque hoje a gente sabe, né, que tem porcelanato de 60, mas tem de 400, de 500. Então, assim, depende muito do que a pessoa vai escolher, sabe? Por isso que é legal, daquele questionário que eu falei, no final eu coloco lá, qual é o budget, né, qual é a verba que você tem para essa casa. Porque aí a gente vai fazer o projeto, não que a gente vai delimitar, mas a gente vai fazer o projeto em cima do que a pessoa pode gastar e não fazer uma, construir uma coisa, né, fazer um sonho e depois a pessoa não conseguir executar. Muito bem. Falei aqui com a Natasha, com a arquiteta Natasha Pereira, que é parceira da Porto Belo Shopping, é isso, né? Exatamente. Muito obrigado, bom de você, sucesso. Obrigada, gente, obrigada. Estilo Movelaria apresentou Especial Design e Arquitetura Um oferecimento de Pensou em Móveis Planejados? Pensou Estilo Movelaria? Conheça nossas lojas estilomovelaria.com.br Porto Belo Shopping, reinvente, redecore, reforme, sua casa mais Porto Belo Shopping e STR ar-condicionado. O clima quem faz é você. Sete horas quarenta minutos. Repita. Sete quarenta. Jornal da Manhã, edição regional, oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, duzentos e trinta e cinco Royal Park, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas, solicite sua proposta, ligue doze três nove quatro dois dois mil e Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço do domiciliar Cooper, dois um três nove vinte e dois trinta. Sete horas quarenta e três minutos. Repita. Sete quarenta e três. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta quinta-feira o dia será com variação de nebulosidade e condições de chuva em alguns pontos da região, principalmente a partir da tarde. No Litoral Norte, a chuva ocorrerá a qualquer hora do dia. As temperaturas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje não deve passar dos vinte e cinco graus. Neste momento temos dezesseis graus. Preocupado com a proximidade da temporada de verão e o grande fluxo de veranistas e turistas, a região em meio a pandemia, o comitê de bacias hidrográficas do litoral norte realiza amanhã a oficina verão dois mil e vinte e dois mil e vinte e um e a covid-dezenove. O objetivo é discutir como integrar as iniciativas da sociedade civil organizada e as ações planejadas pelo poder público na temporada. O encontro virtual ocorre entre nove da manhã e uma da tarde. A intenção é unir instituições públicas e privadas e sociedade civil para desenvolver, integrar e dar ampla visibilidade às ações de preservação do meio ambiente e de proteção à população. O encontro virtual contará com a abertura do subsecretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Trani, representantes das prefeituras municipais do litoral norte. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a seis reais e sessenta e cinco centavos com queda de um vírgula trinta e quatro por cento. As ações dos Estados Unidos subiram, encerraram em alta ontem à medida que a corrida presidencial permanecia nebulosa. O Dow Jones subiu um vírgula trinta e cinco por cento, foi a vinte e sete mil oitocentos e cinquenta e um pontos e o Nasdaq valorizou três vírgula oitenta e três por cento, fechou em onze mil quinhentos e oitenta e oito pontos. Em meio às expectativas sobre o resultado das eleições nos Estados Unidos, o dólar no Brasil fechou o dia em forte queda, perdeu um vírgula oitenta e nove por cento e fechou cotado a cinco reais e sessenta e cinco centavos na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, terminou o dia em alta de um vírgula noventa e sete por cento aos noventa e sete mil oitocentos e sessenta e seis pontos, puxado aí pelo noticiário corporativo. E vamos a boa notícia, a sociedade de cardiologia do estado de São Paulo, o SOSESP lançou uma campanha para incentivar a população na luta contra mortes por paradas cardiorrespiratórias e conscientizá-la que todas as pessoas podem ajudar a salvar vidas. Atualmente no Brasil ocorrem setecentas e vinte mortes por parada cardio por dia, ou seja, um óbito a cada um minuto e meio, duzentas e cinquenta e nove mil vidas perdidas em um ano. O objetivo da SOSESP é reduzir esse número a zero e para isso a ação contempla um vídeo repleto de informações sobre ressuscitação cardiopulmonar. A massagem cardíaca feita com efetividade até o socorro médico chegar já aumenta em trinta por cento a chance de sobrevivência da vítima. E o mundo segue na expectativa para saber quem será o próximo presidente dos Estados Unidos em números absolutos. Joe Biden está na frente e já superou a marca de setenta milhões de votos, um recorde. Mas o que conta é o número de delegados em alguns estados. A disputa está tão acirrada que não é possível ainda cravar o ganhador. Sete horas quarenta e seis minutos. Repita. Sete quarenta e seis. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove quatro dois dois mil. Leite sete quarenta e nove. Repita. Sete horas quarenta e nove minutos. Eu tô muito bem lá. Vem chuva aí pelo jeito. É exatamente. A gente deu a previsão do tempo. É escuro, no céu escuro agora. É. Na região do Vale do Paraíba, a previsão de que a chuva chegue um pouco mais no final da tarde, mas aqui pra São José dos Campos, pra Jacareí, eu acho que não vai demorar tanto pra chegar não, viu? Sol, cadê você, seu fugião? Vamos lá. O CEEESP, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo e outros setenta segmentos representativos da grande maioria do setor de serviços, que é responsável por mais de setenta e cinco por cento do PIB brasileiro, assinaram manifesto conjunto. O manifesto exige maior transparência nas discussões sobre as propostas de reforma tributária que tramitam no Congresso. As principais propostas em discussão são a PEC quarenta e cinco de dois mil e dezenove e o PL de três mil oitocentos oitenta e sete barra dois mil e vinte. Conforme o documento, essas propostas apontam para forte aumento de tributos, com impactos bastante negativos nos setores de serviços, em especial que atendem a consumidores que não aproveitam créditos, como é o caso do segmento de escolas particulares. Benjamin Ribeiro da Silva, presidente do CEEESP, afirma que não há como arcar com essa escalada tributária, pois as escolas já foram extremamente penalizadas com a pandemia, fechamentos, inadimplência e evasão. As propostas que tramitam no Congresso preveem um salto dos atuais, três vírgula sessenta e cinco por cento para dez e meio por cento, doze por cento ou até mesmo quase vinte e cinco por cento. O presidente do CEEESP observa que uma pesquisa recente com mais de cem países apontou que sessenta e cinco deles isentam a educação, enquanto outros vinte atributam entre zero e dez por cento. Jovem Pan e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. E ontem à noite no Morumbi, o Tricolor conseguiu virar o jogo contra o Lanús para quatro a dois, mas logo depois de fazer o quarto, falhou na defesa, assim como nos outros gols do time argentino e levou o terceiro. A vitória por quatro a três não foi suficiente para fazer o Tricolor avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Lanús avançou pelo critério dos gols fora de casa, depois de vencer por três a dois em Buenos Aires. É a terceira eliminação do Tricolor na temporada. O Corinthians empatou com a América Mineiro por um a um ontem à noite no estádio Independência pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil e foi eliminado da competição nacional. Isso porque o alve-negro paulista perdeu o jogo de ida por um a zero em casa. O timão só jogou bem o segundo tempo quando abriu o marcador com um Wagner em cobrança de pênalti sofrido por Davó. Mas o time de Wagner Mancini sofreu empate na mesma moeda. A bola bateu na mão de Lucas Piton dentro da área e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, Rodolfo marcou o gol da classificação dos mineiros. O Santos foi derrotado por um a zero para o Ceará na noite de ontem, que resultou na eliminação do Peixe nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com a derrota, o atacante Marinho ficou revoltado e tentou partir para cima da arbitragem, gerando uma pequena confusão. Mas depois pediu desculpas para a torcida Santista pelas redes sociais. Com a eliminação, o Santos perde não só a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, mas os três milhões de reais de premiação, o que agrava ainda mais a situação financeira do Peixe. A próxima partida é no domingo contra o RB Bragantino pelo Brasileirão. Ainda ontem à noite, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense no Maracanã, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como já tinha derrotado o Furacão em Curitiba, o rubro negro carioca avançou para as quartas de final da competição. Os gols do Fla na partida foram marcados por Pedro, dois e Michel. Eric e Bissoli diminuíram para o time paranaense. Abel Ferreira adotou um discurso forte de confiança na primeira entrevista coletiva como treinador do Palmeiras. Apresentado no início da tarde de ontem, o português confirmou que estreia contra o RB Bragantino hoje pela Copa do Brasil e traçou o grande objetivo para a passagem no Brasil, ganhar títulos. Não vim aqui para ter férias, vim aqui para trabalhar e ganhar com o clube. Vim para ajudar os jogadores a crescerem. É a minha missão. Portanto, minha estadia nos próximos meses será aqui dentro. Segundo o treinador, não falta nada. O Palmeiras oferece todas as condições para os profissionais fazerem o trabalho. Quase um mês após conquistar seu décimo terceiro título de Roland Garros, Rafael Nadal retornou à França para a disputa do Masters 1000 de Paris. Jogando na quadra rápida, o tenista número dois do mundo não teve a mesma supremacia e desempenho clássicos do Saibro. Ainda assim, Nadal superou de virada o também espanhol Feliciano Lopes, evitando a eliminação de maneira precoce logo em sua estreia no torneio. Vitória por dois sets a um. Com resultado, Rafa chegou à impressionante marca de mil vitórias na carreira. Na oitava etapa, que será disputada no próximo sábado em Curitiba, até a décima segunda e última em Interlagos, a Stock Car viverá 36 dias que definirão o novo campeão brasileiro da categoria. O momento é de foco total e muito trabalho na sede das equipes, especialmente porque a quantidade de pontos que podem ser conquistados até a bandeirada final do campeonato deixa totalmente em aberto a disputa pelos primeiros lugares da classificação. A Stock Car fará a oitava etapa no sábado, em rodada simples, com uma prova. E no domingo volta a pista curitibana para a nona etapa da temporada, esta realizada em rodada dupla. Apesar do empenho que tem demonstrado na preparação para o retorno na Fórmula 1 em 2021, Fernando Alonso disse que não estará 100% para quando alinhar no grid para a primeira corrida da próxima temporada. O piloto da Renault disse que o número de testes antes do campeonato será insuficiente. Ontem Alonso testou o modelo Renault de 2018 no Bahrein, pois já estourou a cota de 100 quilômetros de treinos de filmagem com o carro atual. O bicampeão completou 93 voltas, quase o dobro da distância de um grande prêmio normal, que são 57 voltas. Na hora, agora 7h56. Repita. 7h56. Um lobo-gará foi resgatado após ter sido encontrado ontem à tarde no quintal de uma casa no Jardim do Vale, em Jacareí. De acordo com a Polícia Ambiental, a equipe recebeu um chamado de moradores após o animal ter aparecido nos fundos da residência. O corpo de bombeiros foi até o local e realizou a captura. O animal não apresentava ferimentos e aparentava bom estado de saúde. Ele foi imediatamente devolvido à natureza em uma área do Cerrado, na região. A espécie está ameaçada de extinção. Aqui vai ter um comentário. Eu tenho observado que tem aparecido muitas espécies de animais silvestres aqui na região. Por exemplo, o lobo-gará, aqui na Serra do Mar, também acharam uma onça parda. Aqui na região da Johnson também uma onça parda. Enfim, muitos animais rodando por aí, saindo do seu habitat natural e invadindo a cidade. Ou a cidade invadindo o habitat deles também, que eu acho que é o mais certo. E o bacana de se ver é que ninguém tem acreditado em animais. Você vê que as pessoas têm chamado os bombeiros, chamado o Polícia Ambiental e tem salvo a vida desses animais. É que é uma ajuda de ação analisar o que está acontecendo. Não sei qual a opinião do Giovanna, do Senna e do Eloy, mas é bem bacana isso. Acho que as pessoas estão mais... É, existe uma educação ambiental que está um pouco melhor nesse sentido. Um respeito maior. Isso, exatamente. E a atitude correta é essa mesmo. É não agredir o animal, não atacar, não tentar tomar conta sozinho. Deixe ele tranquilo, não vá querer matar o bombeiro ou a polícia ambiental. Isso, exatamente. O mais correto seria a polícia ambiental. Exato. Todo preparo para isso. Estradas. Olha, é o seguinte, pessoal. Coisa está difícil, viu? Porque a chuva está feia. A começar pelo céu, né? Exatamente. Está muito feio. A gente recebeu aqui vídeos do Wilson. Recebemos vídeo também, informação também do Edson. Eles estão pela Rodovia Presidente Dutra nesse momento. O Wilson mandou para a gente um vídeo da Rodovia Presidente Dutra. Ele não me disse qual o sentido, mas eu tenho a impressão, é em Jacareí. Eu tenho a impressão de que é no sentido São Paulo. Chuva forte nesse momento. Acabei de perceber também aqui no meu WhatsApp aqui, que em Jacareí já está chovendo. Chovendo muito. Chovendo muito, Jacareí. Bem forte mesmo, viu? Então, você motorista que tem que pegar a Rodovia nesse momento, já vai com muito cuidado, com muita calma, não tenha pressa, porque realmente a situação vai ficando complicada, principalmente na questão de visibilidade e de pistas escorregadias. E já houve o incidente hoje pela manhã na Via Dutra. Aliás, o trânsito... Na altura da Johnson, né? Exatamente. O trânsito continua complicado por ali. A gente teve, inclusive, o Fábio, que é nosso ouvinte aqui do Jornal da Manhã. Ele mandou um vídeo pra gente mostrando a situação, a questão mais ou menos de uns dez ou quinze minutos e continua com trânsito lento ali na altura do quilômetro duzentos e... Não, cento e... Eu confesso que eu já me perdi. São tão tantos pontos de lentidão que eu já me perdi aqui. Tempo nublado. De lentidão generalizada na região de Jacareí, né? Exatamente. Eu sei que o problema começa ali logo depois da saída de Jacareí, o acidente aconteceu próximo daquela passarela que tem ali na Johnson, no sentido Rio de Janeiro, e o trânsito continua bastante complicado por ali. Eu fiquei parado um tempão ali também, viu? Exato. Do cento e cinquenta e cinco até o quilômetro cento e cinquenta e quatro, nesse momento, ainda continua ali com o trânsito complicado por causa desse acidente que aconteceu hoje pela manhã. Agora, vamos tentar organizar a coisa. Em São José dos Campos, no sentido São Paulo, a gente já tem lentidão no cento e trinta e sete, aí na pista expressa, por conta do excesso de veículos. A situação está bem complicada para o motorista por ali, um pouquinho antes do Vista Verde, mais ou menos. Aí, quando você chega em Guarulhos, ainda no sentido São Paulo, a gente continua com lentidão ali do duzentos e sete até o duzentos e dez na pista expressa, do duzentos e vinte e dois ao duzentos e vinte e quatro na pista marginal, esses pontos todos aqui na altura de Guarulhos e todos também por causa do excesso de veículos neste momento. E na rodovia Ailton Sena, a gente continua com lentidão ali na altura de Guarulhos, logo depois que passa ali o último pedágio no sentido São Paulo, no sentido capital, a lentidão vai do quilômetro vinte e três até o quilômetro dezessete também, por conta do excesso de veículos e infelizmente a perspectiva não é boa, porque com esse tempo chuvoso, com certeza a situação vai ficar mais complicada, né? É, se você puder evitar, faça isso. O corredor Ailton Sena Cavalho Pinto, pelo menos aqui na região do Vale do Paraíba, neste momento, tem trânsito fluindo bem, motorista não enfrenta problemas. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, mas nesse momento tem tempo chuvoso, tanto na serra quanto no planalto, pistas molhadas. Aí o motorista tem que tomar cuidado. Além disso, na Tamoios tem o Pareciga no trecho de serra, por conta das obras de duplicação. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté, Obatuba e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, ambas seguem com trânsito fluindo bem, mas a mesma condição. Tempo nublado, ainda tem alguns pequenos trechos com neblina e aí, lógico, o motorista tem que tomar muito cuidado. Agora, oito horas, um minuto. Repita. Oito e um. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta. T-Line Jeep, São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, duzentos e trinta e cinco Royal Park. E assistência médica PoliClean Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois mil. Oito e quatro. Repita. Oito horas, quatro minutos. E Brasília chamando, está na hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Ainda o caso lá de Santa Catarina, da Mariana Ferraz. Eu estive examinando um blog jurídico que examinou os autos. E vejam só, eu achei umas coisas estranhas aí. Aconteceu em 2018. Aí o promotor que pegou o caso viu que havia indícios suficientes, ou talvez até provas, para prender o agressor preventivamente. Porque é uma pessoa que é perigosa nas ruas ou nas festas. Mandou a denúncia, mandou o pedido da prisão para o juiz. E o juiz considerou as provas, os indícios tão robustos, que deferiu a prisão. O réu, que tem dinheiro, recorreu ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que deu um habeas corpus e ele ficou livre. Aí o processo continua e muda o promotor. Sai esse promotor, que via indícios fortes a ponto de pedir a prisão, e entra um outro promotor que não vê indício nenhum nem para condenar o réu. E vai para julgamento quase pedindo a absolvição do réu, alegando que ele, assim como a moça poderia estar dopada, ele também poderia estar alcoolizado e não tinha noção para saber se ela estava vulnerável ou não, que os dois não tinham noção, sei lá. E nesse julgamento maluco, em que o advogado resolve ofender a vítima, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, disse que foi uma tortura, uma tortura psicológica, uma agressão. Está aí a corregidoria da promotoria pública e a corregidoria da justiça, querendo saber por que o promotor e o juiz ficaram passivos ante os ataques do advogado. E o juiz escreveu na sentença o seguinte, como não foi prevista a modalidade culposa do estupro de vulnerável, o fato é atípico. Então ele disse sim, isso que saiu no noticiário. Ele considera, se houvesse estupro culposo, mas não há na lei, então eu o absolvo. Ele chegou a dizer que prefiro absorver sem culpados a condenar um inocente. E ele foi absolvido. O que vai acontecer agora é que provavelmente esse julgamento vai ser anulado. E vão fazer outro. Bom, vejam só as coisas da justiça brasileira. Uma quadrilha assaltou o Banco do Brasília em Sete Lagos, roubou mais de um milhão, na véspera sequestrou toda a família do gerente do Banco do Brasília e no dia prendeu os funcionários e clientes, todo mundo armado. E fugiram, com mais de um milhão. Só em 2003 saiu pedido de prisão preventiva para o chefe da quadrilha. 2003. Como ele não foi encontrado, fizeram um edital convocando ele. Claro que ele não ligou a mínima. Agora foi preso em janeiro. Está preso em Salvador, na Bahia. Foi preso em janeiro. E aí chegou ao ponto de subir ao Supremo, a Corte Constitucional, Suprema Corte, o caso dele pedindo para relaxar essa prisão preventiva, porque afinal demorou tanto tempo e ele não sabia. Ele não leu o edital. Caiu nas mãos do ministro relator, Alexandre de Moraes, que negou. Mas vejam só as coisas como acontecem. Foi em 99. 20 anos depois, o sujeito é preso. Eu nem sei se isso é passível de prescrição ou não, mas é justiça. Assim que funciona a justiça. Aliás, a gente está em vésperas de eleição aqui. Lá nos Estados Unidos tem problema com os votos nos Correios. 7% dos votos dos Correios ficaram trancados no Correio, não foram computados, por exemplo. E há desconfianças de voto. Aqui, como há desconfiança com a ordem eletrônica, fizeram a lei para obrigar a imprimir também em papel, em caso de recontagem. E a justiça eleitoral disse que não houve tempo e não vai haver voto impresso em papel agora, na próxima eleição. Eu estou contando isso porque ontem foram suspensos todos os trabalhos, audiências, depoimentos, tudo, no Superior Tribunal de Justiça, porque houve um ataque de hacker. Ou seja, a justiça, o palácio da justiça, o setor mais alto da justiça não constitucional, da justiça penal, cível, foi alvo de hackers. Será que a justiça eleitoral não pode ser? De Brasília, Alexandre Garcia. Oito horas, dez minutos. Repita. Oito e dez. Jornal da Manhã, edição regional. Oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, duzentos e trinta e cinco, Royal Park. Assistência Médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139 2230.